Galera, tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like que é muito importante pra a série poder continuar, fechou? E todo mundo vai se inscrevendo agora e ativando o sininho se você não é inscrito ainda E se você não ativou o sininho ainda E lembrando que hoje já saiu um vídeo mais cedo aqui no canal de uma nova minissérie de Lucky Block com vários youtubers Então se você não assistiu, vai lá assistir, eu garanto pra você que a série tá muito top, fechou? E outra coisa que eu faço live todos os dias na Steam Crash, o link tá aí na descrição, vai lá me seguir, fechou? Se você não tem conta lá, cria sua conta, me segue que é muito importante pra você ficar do meu lugar por dentro de todas as lives que eu faço lá É live de Minecraft, live de Free Fire, então fica ligado lá, fechou? E outra coisa, um desafio pra vocês, comente aí quanto é 1 mais 2 É um desafio leve, quem aceitar, quem acertar, né? Eu vou comentar aí, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, fechou? Então é isso, vamos pro vídeo que tá muito épico Literalmente aquele anjo tirou férias, né? Pelo visto, olha só Faz mó tempo que eu não encontro ele Uns dois dias já que eu tô rodando por vezes, escolhi nada de encontrar ele Eu vou até ver se ele tá aqui na sala Nem na sala ele tá, ele ainda colocou o nome da Pimpolha aqui Fala na Pimpolha Faz tempo que ela não aparece por aqui, hein? Faz tempo que ela não... Será que ela tá nesse negócio de aula aí? E na hora dela aparecer, ela não apareceu por nada Será que esse anjo acabou matando a Pimpolha, não tô sabendo? Ih, será? Ou será que sei lá, a Pimpolha conseguiu virar humana normal Ela aprendeu a virar humana nessa escola E ela voltou normal e tacou o dane-se pra mim e me deixou aqui Se ela fez isso... E um dia eu volto ao normal... Ah, eu tenho dó dela Ah, eu tenho dó dela Eu vou lá onde seja que ela mora Ah, eu vou descobrir onde é a casa dela Eu vou tocar fogo Nossa, tacar fogo também não, é muita agressão, né? Eu vou, sei lá, eu... Eu faço alguma coisa com ela Sério, eu vou fazer alguma coisa com ela Porque ela não tem esse direito de deixar aqui Porque ela deixou o futuro amor da vida Ai, meu Deus do céu Tá, ela poderia estar por aqui Tá, olha isso, tá quebrado aqui O que que aconteceu pra estar quebrado isso aqui, hein? Hum, será que foi... Será que foi o Drácula que quebrou isso aqui com raiva? Ai, esse Drácula tá rodando por aqui ainda, hein? Até o anjo, que é muito frouxo Pegou e fugiu daqui Simplesmente isso Ah, vai tirar férias Vai tirar férias Vai tirar férias nenhuma Isso aí é medo mesmo do Drácula Do Drácula pegar e matar ele Que ele pegou e vazou E aí deixou eu aqui E eu também nem posso vazar Porque se eu vazar ele pode aparecer Porque ele tem um sensor Peraí, o sensor? É isso Eu vou ver se eu encontro alguma coisa no computador dele Que... Que faça com que... Sei lá, ele... Ele... Ele apareça aqui Sei lá, que ele apareça não Sei lá, eu tento desativar isso aqui Que ele tem aqui Pera... Vamos pesquisar aqui Caraca, quanta coisa aberta, hein? Ó, o Drácula pelo menos assiste lá O Jotinho da Steam Crash O meu... O meu chará E também é inscrito no canal dele no YouTube O Drácula não O Anjo, né? Eu tô confundindo tudo já Ele já assiste a save dele, né? O cara é brabo, hein? Deixa o like no último vídeo Segue ele até no Instagram Hum... Eu não sei o que ele no Instagram, não é? Arroba o canal do Jotinho Instagram dele Beleza, vou seguir lá Tá, mas Danilo Só não vou ficar sabendo o Instagram, não Nem celular eu tô agora Eu tenho que focar aqui Vamos ver se eu encontro alguma coisa sobre a roupa Pera... Ai, quanta coisa Que esse anjo tem no computador só Ai, meu Deus Eu não aguentava mais aquele... Aquele... Aquela escola louca Que o anjo me mandou pra treinar Meu Deus, que coisa chata Tô toda quebrada, gente Não aprendi nada ainda, gente Pelo amor de Deus Eu só tenho que ficar nessa escola louca aqui Procurando o anjo Procurando o Jotinho Sendo professora e aluno Não tá certo que as aulas nem começaram Imagina quando começar Eu vou ser uma professora muito desleixada Porque eu não vou ter paciência não, viu Não vou Não vou Eu vou dar um jeito de me transformar em humano Voltar pro meu acampamento Conquistar o Beto Carreiro Porque... Ai, Beto Carreiro Pelo amor de Deus Que saudade de você, viu E na cancha de galinha da minha mãe também Ai, meu Deus Eu quero muito voltar Mas eu não posso Por quê? Porque o humano não pode saber que existe vampiro Porque pra eles... Ai, vampiro não existe Ai, dá, 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 dá Eu tô cansada disso Qualquer hora dessa Vou mostrar pra todo mundo Vou sair chupando sangue de todo mundo E... É isso aí Vou transformar minha família e meus amigos Tudo em vampiro Quero ver quem é que vai me proibir Trazer todo mundo pra ser meu aluno Nessa escola louca Eu vou... Eu vou fazer isso Exatamente isso que eu vou fazer Tive essa ideia Isso aí mesmo Vou namorar o Beto Carreiro Vamos ter lindos filhinhos vampiros E... Pelo menos aquele anjo vai por... Vai parar de pegar no meu pé, né Acho que é Eu vou estar namorando com o Beto Carreiro E o anjo vai parar de ficar Pipolha, você é a loira muito bonitinha Pipolha isso, pipolha Que... Ah, cansei Ui Ah, não tem nada Eu já vejo o vídeo Já olhei tudo Por que será que esse anjo esconde tanto isso, hein Realmente Eu sei por que ele escolhe Porque Ele sabe Ele acho que já imaginava Que eu poderia vir aqui E tentar Sei lá Vim E ver se eu achava isso aqui Mas Não tem nada Nessas gavetas também não tem nada Já olhei tudo E... Fotos dele Do filho Que é O filho, né Agora que eu falei pra ele Por que esse anjo tem um filho É meio estranho isso Ele ter arrumado um filho É estranho Até demais E do nada Ele tem uma criança Com cabeça de martelo feia É... Não sei também, né Ih, mas pelo visto A chuva tá lá forte, hein Será que ele tá vindo Ou é o Drácula fazendo Alguma mágica Eu sei lá, mano Olha Mó chuva, elf Isso é louco Mas eu queria tanto descobrir Deixa eu ver se eu encontro Mais alguma coisa aqui Pera Tem aqui uma parte Anônima Que não tem histórico nenhum Então não dá pra ver O que ele pesquisou Mas pera Deixa eu ver aqui Aqui Pera O Drácula tem um lab... O Drácula não O anjo ele tá com o projeto De um laboratório Que laboratório é esse? Hum... Laboratório Ele comprou um monte de coisa estranha Pra colocar nesse laboratório Olha isso Ih, rapaz Isso aqui é perto da escola Hum... Tá aí Tá aí uma coisa que eu tenho que investigar Esse tal desse laboratório Hum... Será que tem a ver com esse tal plano Que ele fala sempre? Porque se for isso, cara Tá meio complicado, hein Se vai que tem alguma coisa gravando aqui E o anjo escuta E ele arranca a minha cabeça depois, né Aí ferrou tudo Ferrou Bahia Ferrou o Segipe Ferrou o Amazonas Ferrou o São Paulo Ferrou todo lugar, mano Ferrou tudo Porque imagina Aí ia ferrar tudo mesmo Ah... Agora eu tô mais ferrado ainda Porque eu não sei o que eu faço mais Se eu vou atrás desse laboratório Que é aqui perto da escola Se eu continuo procurando sobre o... O tal bagulho que tem na minha roupa Pra tentar desativar Sério Tá cada dia mais complicado isso, hein Mas eu... Eu vou... Vou atrás desse laboratório Já... Já passou até Olha Pipolha Quanto tempo Jotinha É... Quanto tempo, né Caraca, eu tava com tanta saudade Você tá diferente Você tá meio gordo mais, né Você tá bebendo sangue demais, eu acho Não, não tô não Eu tava dando esse... Antigamente você tinha um copinho mais salite Hoje em dia tá mais gordinho Ai, eu... Se você gostar... Olha aqui a banha aqui, ó Ó, não me bate Se você gostava de antigamente, filha Aí eu faço academia Eu couro aqueles de escola Mas, né Né Então É isso Tá, mas É... Sabe que o anjo Tirou férias? Como assim, anjo? Eu não acredito que ele me fez voltar aqui Ele falou que tinha assuntos importantes E ele sai assim quando eu chego Ah, mas sabe por quê? É porque o Drácula tava solto aqui, ó O Drácula voltou, viu O Drácula voltou O Drácula Não, se bem... Você sabia que esses dias Eu sonhei que o Drácula tava me matando? Coisa estranha, né? Sério? E eu saí que o Drácula tava atrás de mim E eu vi ele te matando Gente, eu tô com medo Esse negócio tá ficando cada vez mais louco, hein Tá, tá, tá Dane-se O Drácula tá por aí E o anjo eu acho que ele fugiu com medinho Mas beleza É... Eu queria falar pra você Que eu descobri uma coisa Não, não Obrigado Eu descobri uma coisa no computador do... Do... Do anjo Que ele tá com um projeto de um laboratório Muito louco aí E esse laboratório... Não sei É um laboratório muito estranho aí Mas... E esse laboratório é por aqui Pés da escola Só que antes eu... Ele me falou alguma coisa De laboratório pra criar vampiros Exército dele Reino Não sei Coisa louca Hum... Então quer dizer que isso faz parte do plano Tá É... Mas eu queria te falar uma coisa antes É... Pera aí Fica aí Eu já venho, tá Ai, eu preciso... Tá Ele não vai pedir não Vou assim... Né Né Será que ele vai fazer? Ah, eu tô voltando É... Então, pô Eu pensei bastante Sabe É... Tipo assim Eu não paro de... Você não sai a minha cabeça Sabe Faz muito tempo já Do tempo que a gente se conheceu Eu não paro de pensar em você E... Eu queria te perguntar uma coisa Assim, sabe É... Amigo não Não vamos comigo não Não vamos levar por parte amizade Assim, entendeu Sem amizade Entendeu Vamos pensar... Então tá bom Perguntar o que, gordo Ó... Você acha que eu sou o que? Então tá Você... É... Lembra daquele beijo lá Que rolou Lembra? No caso foi sem querer Mas lembro Então, mas depois daquilo ali Eu não paro mais de pensar em você E eu tô gostando de você E eu queria saber se você quer namorar comigo É... Então, é... É... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou bem alerta Com essa flor aqui, sabe Então... É... Dança a flor Peraí Eu pego outra Peraí Ai, caraca Ai, meu Deus do céu O que que eu faço agora? Ai, pera Tá Tem um... Vou levar duas, né Na dúvida É... Tá aqui, ó Tem... Tem mais essa E essa Ah, então tá bom É... Então, é... É pra responder agora? Eu posso pensar um pouquinho? É, agora É... Tá bom Tá bom Então, você... Você aceitou? Sim mesmo? E é isso? Então, na verdade Eu tô afim de ficar com o Beto Carreiro Mas como ele é humano E eu vampiro Pra substituir ele Você serve Ah, não Eu renomei o meu nome pra Beto Carreiro Se você quiser É... Então, tá bom Beto Carreiro Jotinha É... Tem um pequeno problema Assim, sabe O Grá... O Grá... O Grá... O Grá... O anjo lá Não precisa saber disso Porque ele meio que gosta de você Como assim ele gosta de mim? É, ele gosta Então as minhas teorias Que foram comprovadas? Ah, tava na cara isso, né Então... Ai, meu Deus Tá sol Socorro Sai daqui Ai, meu Deus Socorro Ai, meu Deus Eu vou morrer É... Então ele não precisa saber disso Você guarda A gente tem que guardar segredo disso Senão ele vai matar nós dois Não, tudo bem Eu guardo Então tá show Mas aí Como é que fica agora? É tipo... Casal Ué Pra sempre Eu acho É E se no caso Eu tomar a porção da cura Pra virar humano Ou você continuar vampiro? É, eu dou jeito Relaxa Relaxa Pro amor Tudo tem jeito Entendeu? Entendi